Sr. Presidente, obrigado Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Monetárias bancárias obviamente foram uma medida muito importante, o Governo está muito atento a isto, o Governo está muito preocupado com a situação do sistema bancário, porque o Governo sabe que a instabilidade no setor financeiro é instabilidade a prazos na economia e nas finanças públicas. E por isso, estas matérias têm que ser tratadas com muito cuidado. Aquilo que o Governo pensa é que durante o próximo semestre, depois das empresas fecharem as contas, devemos ter uma solução sistémica de capitalização e de reforço dos capitais próprios das empresas para evitar que estas entrem em incumprimento e contaminem o setor bancário. Também sabemos que na própria Frença Europeia estas questões estão a ser observadas com grande atenção, porque o problema não é exclusivamente português. Obrigado.